Hamas Onig, nós temos uma pauta muito forte hoje, importante, que evidentemente tem a ver com Israel, com Gaza, que coisa terrível o bombardeio daquele comboio humanitário, como é que vai ficar isso? Quer dizer, cada vez mais isolado Israel, bombardeio do consulado iraniano na Síria, eu vou pedir para você fazer um resumo, combo aqui para a gente, dessas atrocidades de Netanyahu e sua quadrilha, né, Israel? É, Kondi, realmente, o que aconteceu, essa sequência de fatos que vem acontecendo nos últimos dias e nas últimas horas, para ser mais preciso, eles representam, sim, o desespero e o isolamento de Israel. Internamente, nós estamos assistindo Israel pegando fogo, as ruas estão dominadas por protestos, vários e vários grupos e diversos matizes estão colocados nas ruas, entre eles, os parentes das pessoas que estão desaparecidas, dos sequestrados, e, por isso mesmo, automaticamente, o governo Netanyahu se sente pressionado. Lembremos nós que ontem, no final da noite, o horário aqui de manhã, agora me foge a comparação de horários, mas é mais ou menos nesse horário que os Estados Unidos fez um pedido expresso ao Irã para não responder imediatamente. Pediu copiosamente para isso não acontecer. Então, nós estamos diante de um fato, Kondi, eu diria inusitado, o governo dos Estados Unidos pedindo para não ter retaliação direta, e o governo iraniano estudando essa retaliação. Como pode ser feita? É, a declaração do Ayatollah Khamenei, né, que é o chefe supremo do Irã, foi dramática, né, ele disse, nós vamos responder. Agora, esse pedido dos Estados Unidos veio por... É, no Departamento de Estado. Departamento de Estado, secretário de Estado. É, isso, eles disseram que não é hora de aguçar as rivalidades, é hora do Irã, pedimos ao Irã que acalme-se, espere, e isso muda... Ô, Nig, cara de pau também dos Estados Unidos, né, Israel vai lá, explode, mata três militares importantíssimos do Irã, e quer que o Irã fique ali, que fique calmo. É, exatamente. Agora, isso, Conde, vai gerar muita controvérsia, porque os Estados Unidos e o governo Biden estão colocando o seu nome a perder nesse processo de vai e vem, de disputas, de rivalidades. Então, a situação chegou ao limite máximo, já ultrapassou há muito tempo, né, ficar usando dessas figuras é absurdo, mas chegou ao limite máximo de paciência já para a diplomacia. E a gota d'água foi esse ataque aos voluntários da World Kitchen, que é uma organização que está preocupada em melhorar a qualidade do alimento dos refugiados. Isso vai ter repercussões enormes nas próximas horas, com governos das pessoas que perderam a vida injustamente, protestando contra os ataques de Israel, que são, na verdade, e aqui eu coloco uma opinião muito particularizada, fruto desta histeria que tomou conta do alto comando israelense. Existem terroristas dentro do hospital, e os terroristas colocaram lá os nossos reféns, então eles invadem e destroem o hospital. Existem terroristas nas escolas onde estão os refugiados, bombardeiam as escolas. Existem terroristas infiltrados nas ONGs, vamos atacar o comboio deles. E aí, podem considerar um erro, podem considerar uma fatalidade, o que quer que aconteça. Nós estamos diante de uma histeria militarista, genocida, que não tem fim. E é uma sucessão de fatos, Conde, que vão se acumulando, provando realmente que o alto comando israelense quer acelerar esse processo, porque vai chegar uma hora que a comunidade internacional vai ter que arregaçar as mangas, e talvez partir para uma coisa mais pesada. Que seria uma intervenção. Exato. Porque está descontrolado o Netanyahu, e não vamos aqui isentar o parlamento israelense, que está apoiando tudo que o Netanyahu quer. Sem dúvida. Segundo consta, inclusive, também recebia ontem aqui, deixa eu lembrar quem que veio falar aqui, que falou que o, também especialista na Seara Internacional, de que a população de Israel, embora as pesquisas apontem que ela quer a saída do Netanyahu e tudo mais, mas eles apoiam, grande parte apoia as ações militares ali. Exato, exato. A população de Israel está descontente com o Netanyahu, principalmente em relação à questão dos reféns, e uma brecada na economia geral de Israel por causa da guerra, Conde. Houve uma brecada geral na economia. A economia ficou travada, praticamente travada. E à medida que ela travou, vai piorando a situação das classes médias urbanas, maior parte da população israelense, e, portanto, Netanyahu começa, talvez, a ser questionado nem tanto pelo ataque, mas sim pelas consequências, sejam os reféns ou até mesmo a questão mais triste, que é a questão da vida dos que estão, infelizmente, perdendo espaço lá. É difícil medir a escalada do choque, a escalada não, mas a escalada do choque que Israel promove com as suas atrocidades e genocídio em Gaza, porque, enfim, já mataram gente dentro de hospital, já mataram a quantidade gigantesca de crianças, de mulheres, de idosos, com requintes de crueldade. Agora, matar com boio de alimento também, de uma ONG aclamada internacionalmente, de um chefe de cozinha espanhol, né? Sim. É radicado nos Estados Unidos, se não me engano. É radicado nos Estados Unidos. E a quantidade de jornalistas, acho que 94 jornalistas foram mortos. Eu não sei se estou me enganando, ou se são funcionários da ONU, mas é recorde em todos os... Eu fico me perguntando, Onig, e agora o Netanyahu também, como nas ditaduras mais toscas, proíbe a Aljazeera. Pois é, pois é. A Aljazeera é um bastião das notícias, não só pela sua isenção, mas pela qualidade. Você, um comunicador nato, sabe que muitas vezes a gente vai começar a buscar os temas, eu confesso a você, através da Aljazeera. Porque a Aljazeera coloca a deixa e a gente começa a procurar os especialistas, amigos que estão próximos do tema, gente que pesquisou, amigos que moram na região, que podem acrescentar alguma coisa. Então, realmente, o que está acontecendo agora, Conde, é o limite da histeria xenófoba, vamos dizer assim, sionista ao máximo, que o governo de Israel está imprimindo neste conflito. o ataque à embaixada, ao consulado iraniano, ele deixa uma marca muito forte em cima da comunidade de informações, para não falar do serviço secreto. Porque aquele ataque foi direcionado, realmente, aos comandantes da Frente Codes, a guarda revolucionária, que atua no exterior, em apoio a grupos pró-iranianos. Então, eles sabiam da existência desses autos oficiais naquele consulado, e o ataque foi direcionado a eles. Portanto, segue o caminho que os Estados Unidos fez com o Suleimani, que sabia que estava em território iraquiano, matou ele em território iraquiano. Agora, eles sabem que esses comandantes estão em território sírio, aproveitaram, mataram esses comandantes em território sírio, para não ter que fazer isso em território iraniano. Apesar que já existem problemas no Irã, de bomba, atentados, de pequena monta, que estão preocupando o governo daquela região. É, e é tudo que o Netanyahu quer, segundo analistas que eu respeito, inclusive você. Aliás, lembrando aqui, quem me falou essa questão da opinião pública de Israel foi o João Amorim, seu colega, nosso colega, esteve aqui ontem falando sobre isso, que a opinião pública de Israel quer a saída do Netanyahu, mas, em grande medida, claro que não na totalidade, mas apoia a ação militar que está sendo feita ali. Eu vou para o bate-papo aqui, meu querido James, José Carlos Faria, remoção das favelas da ZS, está no cemitério Parque, da Zona Sul. Ah, que interessante. Acho que é no Irã. Amanhã o José Carlos vai estar aqui contando essa história para a gente. Fernando Bai, o Irã é bom com mulheres e com LGBT QIA+. É, Fernando Bai, o Brasil também é bom com mulheres, Estados Unidos também, Europa também, não vamos demonizar o Irã num contexto que também pede outra observação com todo respeito. Zé Carlos Faria, saudações de coloris ao querido Onik e onipresente e onisciente, este meme já está fazendo mais sucesso que chega de mimimi, milicimito, onisciente, onisciente, onisciente. Paulo Pamplona Frazão, onde o meu abraço, professor Onik, um craque, Marcelo, obrigado pela aula, sigamos construindo ideias e pessoas melhores. querido, muito obrigado, Paulo. Paulo Pamplona Frazão, muito obrigado também pelo carinho, pela presença, pelo engajamento. Onik, eu fico pensando, tudo que o Netanyahu quer me parece escalar esse processo, porque se isso tiver um desenlace, ele cai. Agora, que tipo de horizonte você está vendo? Eu acho que eu não vejo outra solução senão a extração de Netanyahu dessa cena, para a gente ter alguma perspectiva de alguma coisa, porque ficou uma situação nebulosa, agora não dá mais para entender o que pode acontecer com Gaza, com Israel. A primeira seria o cessar-fogo sem limites, isso teria que ser feito. A troca de reféns total, eu acho que é o caminho, mas principalmente, Conde, principalmente, o reconhecimento do Estado pleno palestino como um membro efetivo da ONU e que durante um tempo a comunidade internacional esteja apoiando, não tutelando, apoiando a formação das instituições palestinas, sejam elas forças armadas, sejam elas áreas de infraestrutura, para que a Palestina comece a sua luta diplomática, que a gente espera, mas a gente sabe que é difícil, para reconquistar suas terras e o direito principal que é a volta dos palestinos às suas terras ancestrais. Eu sei que isso pode parecer estranho, mas na medida que Israel ordena esse ataque, desta ordem, desproporcional aos ataques de outubro, cravando 30 e 35 mil mortos, entre eles, mulheres e crianças, como você bem lembrou, cabe à comunidade internacional dizer para Israel, já que é assim, então para acabar a guerra, vamos satisfazer os interesses justos palestinos, que é a volta para suas terras. E aí sim se constrói uma alternativa de paz sem Netanyahu. Está aí. Eu acho que a gente precisa estar muito atento a tudo isso. Eu queria trazer o debate agora, o Nick, para a América do Sul e vou até fazer aqui uma advertência, porque quando a gente fala de Venezuela, as sensibilidades aqui no Brasil, elas afloram, mas nós precisamos encarar essa questão, como o governo brasileiro também teve de encarar. eu quero dizer o seguinte, o pessoal conhece a minha posição com relação ao Maduro, mas ontem, por exemplo, eu fui ver a fala do Breno Altman, que eu respeito profundamente, o Breno, inclusive, tem ligações com a Venezuela, com o próprio Maduro, para tentar entender o que está acontecendo ali, com um pouco mais de profundidade. E uma das coisas que o Breno disse é que a candidata que não conseguiu se inscrever no sistema eleitoral venezuelano, a Corina Iores, ela não tinha um partido político, porque precisava ter um partido para se inscrever no sistema, por isso que ela não foi aceita. Bom, e aí, digamos, estaria justificada a não inscrição da Corina Iores. Agora, o governo venezuelano não tem comunicação? Quer dizer, ele poderia ter falado, explicado isso para a tamanha comoção internacional, até onde eu sei, Venezuela está isolada, inclusive, na América Latina. Eu queria ouvir o meu ilustre, querido amigo, Rames, o Nigg, agora para falar da Venezuela, é Rames, né? Conde, eu comungo da sua ideia, Breno é um referencial para todos nós, pela sua inteligência, capacidade, mas eu acrescentaria uma coisa importante, Corina já vinha sendo advertida pelo governo venezuelano por atitudes antinacionais. Por uma, a outra, né? A outra, a outra, é isso. Por ter atitudes antinacionais, manter contato com grupos que pregam o bloqueio da Venezuela, que pregam instâncias contra a administração do país, e apoiando esses grupos, ela acabou sendo enquadrada em leis que não permitem que ela se candidate. A partir do momento que a comissão eleitoral da Venezuela tomou essa decisão, devia ser comunicado a todos os candidatos os pré-requisitos necessários. Então, eu acho que alguém que vai se inscrever para uma eleição na Venezuela e não sabe que precisa ter um partido político, é um pouco poeril demais para as regras eleitorais já tão conhecidas e vastamente questionadas por nós mesmos muitas vezes. Nós, eu digo, a grande massa do Ocidente que quer ver a Venezuela continuar esse caminho maravilhoso de transformações que a doutrina bolivariana conseguiu fazer no país. O que eu estou muito preocupado, Conde, é que o governo Maduro, ele não está conseguindo unificar, eu não digo discurso, mas as atitudes em relação ao plano exterior. Porque há poucas semanas, e me perdoe se estivesse sendo repetitivo, Conde, ele decretou a formação do Estado desse equivo. Então, se para para pensar aonde o Maduro quer chegar. Eu entendo que existem ganhos do processo bolivariano que nós precisamos defender. Mas eu entendo também que existe uma tentativa de emparedar o governo brasileiro para que ele esteja integralmente com a Venezuela a cada momento, quando então nós mesmos empenhamos nossas palavras. Agora, isso já não existe mais, quer dizer, o governo brasileiro rompeu com essa conduta. Fala um pouco sobre consequências desse rompimento, quer dizer, o Brasil demonstrando nas notas que publicou preocupação, o Venezuela republicou, aliás, emitiu uma nota muito mal educada, com relação ao Brasil também, e eu queria que você falasse sobre o isolamento concreto, porque Colômbia, o Gustavo Petro, que é considerado também pela esquerda brasileira que chancela todas as atitudes do Maduro, também gosta muito do Petro, mas o Petro também rompeu com o Maduro e pediu esclarecimentos. Eu acho que a consequência principal é que a figura de Maduro vai se desgastando do ponto de vista exterior. Eu sei que é difícil desvincular o regime, desvincular o país da figura do presidente, mas ele está realmente passando por um processo de isolamento da sua imagem e automaticamente comprometendo a política externa venezuelana. A atitude em relação a esse equivo pegou muito mal em todas as chancelarias da América do Sul, porque estava combinado que nenhuma atitude ofensiva seria tomada, em nenhum dos campos, muito menos militar. E quando ele declara o surgimento, mesmo que simbolicamente, de uma província com o nome desse equivo, nomeando governador, nomeando líderes militares para aquela região, e o protesto automático do presidente da Guiana em relação a isso, já mostra que o governo Maduro tem uma diretriz que não está aberta, e não tem problema isso, Conde, não estar aberto a negociação externa, mas é uma opção que ele está fazendo, e quanto à eleição, eu acho que é mais denso ainda o problema, porque a inscrição desses candidatos, e a eleição está aí, 28 de julho, pelo que eu pude apurar, a inscrição desses candidatos é uma das metas mais importantes para tentar derrubar as barreiras contra a Venezuela, então fica essa dicotomia, as barreiras que tinham sido levantadas depois da reunião de Barbados, voltaram todas no final de janeiro, quando as inscrições começaram a ser rejeitadas, então isso, como é que aconteceu esse meio campo? Com a nossa participação, então o Brasil realmente respondeu dizendo, olha, a gente tinha combinado uma coisa, nós não podemos intervir na sua política, mas a gente quer que pelo menos o que foi acordado seja realmente levado a sério, e lógico, é chato também, porque é uma entrada no judiciário, é uma coisa mais densa. se o Brasil resolver tirar o time de campo desse, o Brasil ele perfaz um apoio, o maior apoio que a Venezuela tem, né, mais do que China e Rússia, porque China e Rússia estão lá longe, né, e o Brasil, não é verdade? O Brasil é muito mais importante para a Venezuela que China e Rússia, mas, se continuar com essa falta de, né, de cumprimento de acordos, o Brasil pode retirar seu time de campo, e aí a coisa vai ficar feia para a Venezuela. Muito bem lembrado, Gustavo Conde, meu grande amigo. Cara, olha, os chineses estão cobrando os empréstimos. Estão. Em petróleo, né, estão administrando carteiras, então não é fácil jogar esse jogo, não é simples jogar esse jogo, o que o Brasil falou não diz nada contra a Venezuela, mas diz contra a atitude da Venezuela nesse pequeno fato que pode ganhar repercussões maiores que a inscrição de candidatos. Se eles estão suscetíveis a esse tipo de situação, justo com o país que sempre apoiou eles, um presidente que recebeu Maduro, nossa, com toda a pompa e circunstância, o mundo caiu em cima do Lula por causa disso. O mundo, o mundo, ele, ele simplesmente recebeu Maduro e o mundo caiu em cima dele. Agora, quando a gente fala, olha, vamos dar uma atenção especial para esse processo eleitoral, ah, não pode, não pode, e aí, Conte, o caldo desandou mesmo. Vamos lá, vamos lá, o pessoal está aqui se manifestando, eu quero dizer o seguinte, eu vou convidar analistas de ambas as posições aqui para a gente poder produzir esse debate, eu acho que o mínimo que a gente pode fazer é fazer o debate sobre o que ocorre na Venezuela. Alin Dionelli, Dioeli, está dizendo aqui, James, o que está acontecendo na Turquia? Está sabendo, a Turquia acabou de ter eleições municipais, a oposição saiu fortalecida e o Erdogan está sob risco. Resumo da Turquia, James Ony, para a gente terminar aqui. Alin, muito obrigado pela sua pergunta. a eleição municipal, que acontece um ano pouco depois da eleição presidencial, já trouxe um outro cenário, Conte. As grandes medidas econômicas que o Erdogan tomou não deram reflexo tão forte quanto se esperava. Então, as massas urbanas, especialmente das grandes cidades, eu destaco três, Ankara, Istambul e Esmir, que são as grandes cidades turcas, elas votaram muito forte na oposição. Se pegarmos os números gerais, deu 37% para o Partido Republicano do Povo a 36% para o Erdogan. Porém, as grandes cidades das grandes províncias ficaram na mão da oposição. E tem um outro detalhe que está sendo pouco falado, como se me permite, que é a derrota nas províncias curdas do Sudeste. Só que nas províncias curdas, existe um dispositivo de lei da Turquia que é, dependendo do candidato que ganhou, ele não assume porque ele é ligado à guerrilha curda. Então, eles nomeiam o interventor. Mas, mesmo assim, foi uma lavada muito séria. E também, onde se nota uma pequena fratura dentro do governo Erdogan. Já grupos, o Partido Erdogan tem uma linha mais religiosa, digamos. Mas já surgiram dissidências mais religiosas, mais ainda comprometidas com o islamismo. Por quê? Porque eles julgam que o discurso do Erdogan é muito falho em relação aos costumes e acham que o Erdogan pega muito leve. Para piorar a situação, existe uma dualidade que o Erdogan está pagando, uma dualidade que não é só dele, mas de toda a Turquia ao longo da sua república, desde 1923. A Turquia sempre teve a dualidade de operar, tanto no Ocidente quanto no Oriente, uma hora é para a Rússia, uma hora é para os Estados Unidos, é membro da OTAN hoje, mas tem uma que ficou patente. A amizade com Israel é muito forte, as relações. Mesmo que Erdogan continue reclamando das questões com Gaza, ainda, infelizmente... Erdogan chamou Israel de genocida. Exato. Mas a opinião pública turca encara isso muitas vezes como um jogo de cena. Não faz nada na prática, mas sobe no palanque para fazer discurso. Isso pegou muito mal e colou na eleição em certas camadas de eleitores. James Onig, aqui no 11 News, eu quero agradecer demais sua presença, a presença de todos vocês aqui no nosso debate, sempre muito bom, Onisciente, Onipresente, Onig. Este Zé, brincadeira, viu? Este Zé Carlos, amanhã ele vai estar aqui, amanhã você vem perturbar ele aqui. Pode deixar. Pode deixar. E aí, gente, continuem com a nossa programação, não esqueçam do like e estaremos de volta na TVT, nas redes aqui com o podcast do Conde às 17 horas. Valeu e até lá. Um grande abraço, Conde. Tchau. 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 Tchau.